A CIDADE NO BRASIL E por que que é isso? Conhecer uma mulher. Eu quero ficar com ela pelo resto da minha vida, sem ter que mentir sobre o meu passado. Sou o agente especial Hall e esse é o agente Níveis. Onde está o dinheiro? O cara tá dizendo a verdade. Podemos ficar com tudo. Vamos ficar. Oh, oh, calma. Estou me entregando. Ela é de aí, Abram. O que é isso? Seu verdadeiro nome é Thomas Dolan, ex-fuzileiro e especialista em demolições. Eu preciso limpar o meu nome. Eu não sou mais um criminoso. Agora que acham que eu matei um deles, vão me perseguir até o fim. Se aqueles dois policiais estão dispostos a matar outro agente, o que eles seriam capazes de fazer com nós dois? Minha namorada, ela não tinha nada a ver com isso. Agente Níveis, eu vou te pegar. Faz o que tem que fazer. Isso é bem legal. Saber explodir as coisas. Níveis. Preciso limpar o meu nome. Eu quero que você confesse o que fez. Três, cinco, quatro, três, dois, um. Pronto para conversar? Pronto para conversar?